Estamos ao vivo, Leandro? Sim? Sim. Sim, estamos ao vivo. Boa noite, colegas da ESPID. Boa noite, parceiras, parceiros que estão nos acompanhando pelo YouTube. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Este é um encontro que a gente tem realizado todo mês, na quinta-feira, para receber um colega da ESPID ou um profissional de outra instituição, de outra área, para vir aqui dialogar com a gente sobre psicanálise, contemporaneidade, subjetividade. E hoje, com muita alegria, a gente está recebendo o Bruno Campos. O Bruno é professor na ESPID, na nossa Sociedade Psicanálise. Iracy Doyle é membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Chandor Ferentzi e é autor de diversos artigos sobre psicanálise e arte. Essa é a sala virtual da ESPID. A gente ainda está em funcionamento virtual. E muito bom estar aqui com você, Bruno. E vou deixar você com uma pergunta, com uma curiosidade, para você contar para a gente como que começou essa aproximação sua entre a psicanálise e a arte, tanto na sua vida quanto na ESPID. Me lembro quando você começou a fazer os encontros lá atrás, ainda me lembro da época da faculdade lá da PUC. Mas seria legal se você pudesse contar para a gente para esquentar esse debate dessa noite. Muito obrigada por ter vindo. Pelo carinho a todo mundo que está aí, quem depois ficou assistir. Então, eu ia começar por algo parecido mesmo, como você perguntou. Vou só um plenário para responder o que você propôs. depois, eu sempre fui muito apaixonado por cinema, desde muito pequenininho, pequenininho mesmo, cinco anos, alguma coisa assim. Mas nunca imaginei que isso aí seria, faria parte do trabalho, porque nunca quis trabalhar com cinema, continuo não querendo, não é uma coisa que me lembra de sua vontade em nenhum momento. Mas, outras formas de arte também que eu vou citar aqui hoje. mas, primeiro, e principalmente o cinema, fez parte muito da minha vida pessoal, foi o tempo inteiro. Lá, resumindo muito, para uns 25 anos de idade, comecei o festival de cinema, e aí isso se ampliou bastante. E ele começou a entrar na carreira de uma maneira bastante surpreendente, porque teve um momento que eu fui no festival de cinema, eu tirei férias do consultório para ir a um festival de cinema e assisti 53 filmes em 15 dias, no festival de cinema. E aí, eu, na época, fazia a supervisão com o Ari, e aí ele, eu falei, Ari, eu não vou vir essas duas semanas. E como eu fazia a supervisão há tempos, inclusive com você, Ninho, por uma época, eu nunca faltava, nunca fui de faltar. E aí eu falei para ele, essas duas semanas eu não vou vir, ele fez uma cara meio feia. Por quê? Para o festival de cinema. Fui meio chateado. Quando eu voltei, eu criei uma lista de dicas de filmes, que tinham 500 filmes, hoje tem uns 800 e pouco, 900, melhores filmes que eu tinha antes da vida inteira, e dei para ele de presente. E se ele assistir depois, ele vai rir com isso. E aí ele falou, já deu para ter visto isso aqui tudo. 500 filmes, mas ok. Aí ele ficou meio assim, falei, está chateado, não vem. E aí, na semana seguinte, ele falou assim, o que você acha da gente criar uma aula de psicanálise de cinema e dar lá na puta? Uma aula que não tem, se a gente inventar essa aula juntos. Aí ele falou, a gente vai precisar muito daquela sua lista. Enfim, então não sei se ele estava só chateado, se ele estava testando, ver se eu ia ser reativo, quando ele falou que a lista não serviria para nada. Mas aí ele chamou, a gente montou essa aula, ficamos sete anos dando aula lá na PUC juntos. Eu editava, a gente escolhia os filmes juntos, eu editava os filmes, transformava em meia hora e quarenta minutos para poder sobrar gás para a discussão. Porque sempre que eu ia em discussão de psicanálise de cinema, você assiste uma hora e meia, ou você discute na semana seguinte, que já perdeu a memória de mais da metade, ou você discute depois que todo mundo exausto. Logo depois de ver um filme, mais uma hora de discussão, nunca dava muito certo. Então a gente fez esse formato, editei oitenta e poucos filmes, depois, a partir de um certo tempo, já não conseguia mais ter tempo, cada edição durava quatro horas e meia para fazer, transformar em meia hora, com o meu não talento tecnológico. então uma hora eu não pude mais fazer, mas a gente ficou esses sete anos lá até ele se aposentar, de lá. Em paralelo, o André me convidou para a gente criar um grupo de estudos de psicanálise e falou que a gente poderia dar três encontros por mês com um texto e um com um filme. Então acabei fazendo em paralelo essa coisa com o André e com o Ari. Depois chegou na Speed, depois chegou em outros lugares, Santa Úrsula, outros lugares, Cabo Frio, alguns outros lugares também, Niterói, e foi ganhando esse formato. Um tempo aqui na Speed também, ficou tendo esse curso de psicanálise cinema durante um tempo, começou com o Ari e depois aqui na Speed. Depois ele saiu e eu fiquei sozinho. Mas acho que a hora que isso teve uma virada mais importante para fechar essa historinha, foi um dia que eu estava formado há uns... Acho que eu estava há uns oito anos trabalhando mais ou menos e um dia, e isso já tem a ver bastante com o que eu quero trazer hoje, que um dia eu estava atendendo alguém, não me lembro quem era, e eu senti um mal-estar, uma claustrofobia enorme que eu nunca tinha sentido. Eu senti que eu queria transmitir uma sensação que eu estava tendo sobre o encontro clínico e não me vinham palavras. mesmo eu sendo muito apaixonado por palavras, não vi uma palavra nenhuma, comecei a ficar angustiado, claustrofóbico, muito incomodado, pessoas que nem estavam percebendo, e aí até que me veio uma imagem de um filme. E aí eu contei essa cena, curtinha, através de palavras, curiosamente, e contei essa cena e aí fez uma diferença enorme para o atendimento, enorme. E eu tomei um susto, porque não foi um plano, tomei um susto com aquilo ali, pensei um segundo, esqueci daquilo, não lembrei mais daquilo. Meses se passaram, não lembrava daquilo. Estava atendendo, seis meses depois, uma outra pessoa, outra história, totalmente diferente, tudo diferente, senti a mesma coisa e não lembrei da primeira vez. Senti a mesma claustrofobia, não conseguia botar em palavras o que eu estava querendo falar e fiquei incomodado. Me veio uma cena de um outro filme, não lembrei daquela primeira, daquele primeiro acontecimento, e eu contei a cena. E, de novo, aconteceu um super impacto interessante ali para o encontro. Aí, quando aconteceu o impacto, eu lembrei da primeira vez. Quando aconteceu o impacto, analisando, eu falei, ah, eu já tinha vivido isso uma vez. Aí, quando acabou a sessão, eu comecei a pensar nisso, falei, tem alguma coisa aqui. Isso aconteceu duas vezes, com pessoas diferentes, histórias diferentes, tem alguma coisa aqui. E aí, eu me dei conta de que, mesmo contando através de palavras, a imagem era transmitida, apesar de ser por palavras, a imagem transmitida e a gente encostava num cantinho que, antes, eu não conseguia encostar quando eu queria traduzir algumas sensações. Então, aí, foi como se tivesse entrado uma lufada de ar no consultório, passei a não me sentir mais claustrofóbico. Aí, o cinema passou a fazer parte como sendo uma linguagem a mais, uma linguagem que é possível, não é com todo analisando, não é sempre, mas é uma linguagem possível. Tempos depois, eu senti algo parecido, mas aí eu já reconheci mais rápido e as imagens não me vieram e aí me veio um trecho, uma poesia do Fernando Pessoa. Eu sei que você gosta muito, eles dão aula de literatura e psicanálise aqui, você é Cíntia, né? E, assim, aquilo fez muita diferença também. E aí, com o tempo, iam vindo aparições de poesia. Claro que com o cinema tem uma história muito pequenininha, mas outras formas de arte que eu gosto muito, como poesia, como dança contemporânea, como, enfim, ou filosofia também, como começaram a ver essas imagens, né? De algumas artes e isso foi fazendo muita diferença e eu senti que o consultório nunca mais ficou claustrofóbico, porque tinham esses elementos de fora da psicanálise, né? Que permitiam que a gente acessasse algum lugar diferente, né? Então, a história foi se dando assim e aí isso ganhou um espaço grande ali no consultório, tanto é que depois eu botei uns quadros de cinema na sala de espera, porque eu entendi que aquilo ali também era daquele lugar, né? Senão eu deixaria só aqui em casa, né? Então, aquilo ali ficou com uma... Quando a pessoa chega na primeira sessão, ela vê logo um monte de quadros de cinema na sala de espera, que já é uma oferta, né? De uma linguagem a mais caso isso apareça, né? Depende de cada encontro clínico. Então, isso ficou muito vigente até que um dia eu comecei a querer escrever e compartilhar com pessoas impressões sobre filmes, aí fiz uns textos, né? E fiz no blog, algumas pessoas leram, aí depois me sugeriram passar para o Instagram, nunca quis ter rede social, né? Nem Facebook, nem Instagram. Falei, ah, faz o que tem no blog lá. E aí eu fiz esse Instagram sem ter vida pessoal, não tem nada de vida pessoal ali. E aí isso teve uma... Acabou encontrando mais gente, porque era uma mídia mais usada, né? E aí isso acabou tendo esse espaço que tem hoje, né? Então, foi mais ou menos essa historinha, mas começou aí pelo convite carinhoso do Ari e do André em paralelo, quase na mesma época que eles chamaram, né? Senão não ia, não me ocorreria, né? Enfim, essa historinha. E o que eu queria... Bom saber desses flashes, dessas imagens, né? Que foram chegando e oxigenando o seu trabalho, oxigenando a sua clínica, né? E como que você foi construindo isso ao longo do tempo. e agora também na pandemia deve ter sido oportuno, né? Obrigada aí por você ter contado. Vou passar para outro colega da comissão de divulgação. Desculpa, sou eu, né? É que eu me atrapalhei aqui na telinha. Eu tenho a impressão que Bruno queria contar alguma coisa, mas... Não, não. Já ia emendar, né? É bom você falar mesmo. Tá. Eu me lembrei de um texto do Freud que era O Interesse da Psicanálise do ponto de vista da ciência e da estética, né? E que ele fala que a arte é uma realidade convencionalmente aceita, na qual, graças à ilusão artística, os símbolos e os substitutos são capazes de provocar emoções reais. Nisso que você acabou de contar, teve essa questão, eu adorei essa questão da claustrofobia, porque eu acho que eu já vivi isso, não tinha dado esse nome, e acho que foi exatamente isso. você falaria um pouquinho sobre isso? Você acha que tem essa... suscita essas emoções reais, que a arte pode... seja a lembrança de um filme, seja um poema que a gente lê, um trecho de um livro, isso pode evocar essas emoções? Com certeza, Cintia, acho que... diria que a presença da arte hoje no consultório para mim é quase como se ela fosse um ar denso, um ar que tem peso, e que, enfim, não sei se eu saberia, teria que reaprender a respirar, se fosse para... não reconhecendo mais essa presença ali. Eu acho que uma coisa que eu penso bastante, que já estou dizendo devagarinho, não sei se vocês vão colocar mais questões, perguntas, ou se eu já vou direto, não sei como a gente faz, porque, assim, eu comecei... Pode ir direto, pode ir direto. Beleza. Quando eu pensei essa parte do convite de vocês, como é que eu traria para cá, me lembrei que o André amperelar, para quem depois for assistir, ele falou para mim que ele estava comentando dos vídeos que eu coloquei, o que ele gostou mais, conversando comigo, e ele disse assim, olha, mas com certeza o meu xodó é o vídeo que se apresentou na Speed, eu acho que ali tem uma teoria, tem um artigo ali pronto, como você trouxe, e aí eu fiquei pensando sobre isso, a partir do convite de vocês, que ali eu condensei muito, até conversei com o Roberto, eu condensei muito as ideias, que ele acabei em 45 minutos, e coloquei, joguei aquilo tudo muito condensado e ficou muito pouco, com muito pouca resta, muito pouco fragmento para poder dialogar, teve conversa, ok, mas eu fiquei com a sensação de que talvez aqui eu pudesse desmembrar em vários pedaços e dizer coisas que eu não disse lá naquele vídeo, por isso que até coloquei para quem não tivesse visto e ficasse afim, então desmembrar aquela ideia em pedaços que acho que possam trazer quase objetivamente perguntas e questões mais ressaltadas, sem trazer a ideia toda como se fosse uma coisa só, vou dividi-la em pedaços, acho que isso seria uma coisa que eu não apresentei em nenhum lugar, com essa vontade sempre de ser alguma coisa inédita. Então, assim, a primeira coisa, o lugar da arte na clínica, psicanalítica, a primeira coisa que eu penso é trazer primeiro o que não, o que eu acho que não é o lugar da arte, na minha visão, aqui eu estou apresentando um modo de viver a clínica, então é claro que para cada pessoa você vai ter a sua própria configuração. Então, para mim, o que seria o que não, o lugar, qual não seria o lugar da arte na clínica psicanalítica? não seria enquanto apenas uma alegoria, é um exemplo enquanto uma alegoria, não seria enquanto uma exibição de erudição ou cultura, que aí seria uma caricatura fálica, não seria apenas enquanto um link, ou seja, porque tem infinitos links possíveis, então esse link poderia ser, mas seria pouco, porque eu entendo que é o lugar da arte, e também não seria apenas como uma expressão já bem mais interessante, que seria operador clínico, então poderia ser um operador clínico a arte, mas acho que seria mais ainda do que isso, então vou tentar propor o que seria, essas coisas que não, operador clínico sim, mas acho que tem algo bem mais além, que é o que seria o cerne do que eu pensei em trazer para a gente conversar. então eu vou trazer aqui elementos que eu segmentei da ideia central que estava lá naquele vídeo, seria então quais seriam os lugares da arte na clínica, na minha visão. Então vou fazendo um por um, vocês podem interromper ou depois ir anotando, no final a gente conversa sobre os que mais interessarem da gente trocar. Então primeiro a palavra principal que até coloquei nessa historinha, nessa introdução, seria a palavra acesso. A palavra acesso é muito importante, então isso que eu falei para vocês era como se tivesse aquela barata no cantinho da parede que o sapato não alcança, então a gente teria que ter alguma coisa que chegasse lá naquele cantinho para poder traduzir, ainda que parcialmente, uma sensação, uma dor, uma potência, uma beleza, mas alguma coisa que sem arte eu não alcançaria. Não é nem que demoraria mais, eu acho que em várias das situações eu não chegaria, nem mais tarde. Essa é uma sensação, claro que a gente não sabe, mas é uma sensação. Então esses acessos difíceis e raros, trazendo uma primeira imagem de um filme que quase todo mundo gosta, mas eu acho que ele, na minha opinião, não deveria ser considerado um filme infantil, deveria ser considerado uma animação para adultos, que seria o Divertidamente, que eu acho que é um filme bastante inteligente, e claro que se uma criança vai ver, ela vai entender que a menina está triste porque saiu da escola, da cidade dela, e está longe dos amigos, do time, do esporte que ela jogava, do rock, enfim, claro que dá para ter uma visão infantil, mas o filme é muito potente, é bastante inteligente esse filme. Então, ali você vê não só a liderança da alegria, enquanto uma líder que silencia o restante, tem uma discussão, Fernando Pessoa fala sobre isso, a felicidade que é não ter que ser alegre, então, enfim, e todas as questões que a gente discute hoje em dia, dos imperativos de alegria, de postagens, de alegria, mas tem bastante coisa ali, a negociação entre alegria, tristeza, nojo, raiva, enfim, essa negociação, os pilares da vida da menina que vão caindo, e ela vai ficando sem os pilares, tendo que montar novos pilares, e eu acho que o pulo do gato principal desse filme, que é quem guia para a grande revolução, é o Elefante Rosa, quer dizer, o amigo imaginário, que já sabe que vai ter que ser morto, mas que é fundamental que sem esse Elefante Rosa ela não se revolucionaria, então ele não é um amiguinho de infância, ele é um transporte, uma transição, um fator de transição para operar uma revolução para a menina, então, quando eles não vão conseguir chegar em tempo, a Alegria Tristeza não vai dar tempo de conseguir chegar na torre de comando, ele sugere que tem um atalho, que é a sala do surrealismo, mas que, para elas terem cuidado, que elas podem se perder ali, então, nessa sala do surrealismo, as personagens da Alegria Tristeza se transformam em formas, um traço, um círculo, então, elas não conseguem nem mais andar, porque elas não têm mais pernas, elas deixam de ter o formato de ser humano e passam a ter formas soltas, então, na sala do surrealismo a gente não tem como correr, como acelerar, e através dessa sala, desse atalho, e através da arte, eles chegam mais rápido num certo lugar, então, essa teoria que o roteirista faz, do Elefante Rosa, pegar um acesso através da arte, que faz com que possa chegar num lugar que elas não chegariam, é exatamente a minha hipótese, eu sento a minha hipótese de que a arte na clínica, a gente, através da arte, chega num lugar que não chegaria, e que todos os comandos, de pé ante pé, de correr, de acelerar, de não acelerar, eles se perdem na arte, então, o analista teria que suportar ficar disforme, para poder ganhar esse acesso a esses lugares raros, então, essa seria uma primeira questão muito central. A outra questão, uma palavra muito discutida em psicanálise, que seria a palavra desconstrução, que eu acho que a arte, ela é fundamental para facilitar um processo de constante desconstrução. Então, só para citar algumas, vou citar mais filmes, mas não só filmes, tá? Então, primeiro, o dadaísmo, enquanto um movimento artístico que permitiria uma quebra, sem propor já alguma coisa, Dada elimina Dada, então, Dada discorda de Dada, então, essa quebra no movimento que ali tinha que ser ali no Entreguerras, movimento que veio para quebrar sem proposta. Depois, é claro, o surrealismo e outros movimentos podem pegar aquela influência, aquela inspiração e fazer alguma outra coisa, mas a ideia de um movimento que vem para, nessa leitura que eu faço, é claro, uma apropriação minha, nessa leitura de que veio para quebrar e não para construir, eu acho que essa é uma inspiração interessante para a gente pensar a desconstrução na clínica. O Desconstruindo o Harry, que para mim é o filme do Jalen, que eu acho o número um da história dele, então, no Desconstruindo o Harry, ele vai ser homenageado por uma instituição que o expulsou e ele, como não tem mais vínculos, porque ele perdeu todos os vínculos com toda a ironia pesada dele, então, ele contrata uma prostituta para ir com ele, para ele não ir sozinho, sequestra o filho, aí vem um amigo meio distante dele que infarta e morre no meio do caminho e depois ele é preso lá porque sequestrou o filho e aí quem vai salvá-lo é a ex-namorada que estava no dia do casamento e ele, enquanto estava preso, ele tem lá um sonho que ele está discutindo com o diabo quem é pior, quem é mais maldoso, se é ele ou o diabo e ali ele vai atravessando os fantasmas dele, libertando o pai dele, que tinha acusado ele de matar a mãe na hora do parto, que ele nasceu e a mãe morreu no parto, então ele vai atravessando os fantasmas dele, quando ele acorda desse sonho, a ex-namorada está lá, vestida de noiva, com o noivo e ele fala, tá bom, me rendo, vocês podem me tirar daqui, então ele se rende a partir daí, a partir desse sonho, ele consegue atravessar o vazio criativo, ele não estava conseguindo escrever, que é uma coisa típica de roteiro de escritor, ele não estava conseguindo, ele volta a poder escrever quando atravessa esses fantasmas, todos de uma vez só, e ele consegue ser aplaudido por todo mundo que ele ofendeu, então ele traz todo um paradoxo de incômodo, de ele ficar muito párea, da arte dele ter transformado ele em um párea, e depois ele, de alguma maneira, ter que fazer as pazes com tudo isso dele que caiu, com todo esse lixo, e aí poder voltar a criar. Tem um outro filme dele que é muito menos visto, que se chama Tudo Pode Dar Certo, que é Whatever Works, que eu acho um excelente filme também, que é um filme onde ele vai quebrando tudo o tempo inteiro, então um cara que era muito mal-humorado, é meio salvo do mau-humor por uma menina que é 60 anos mais nova, aí depois uma mulher acaba casando com dois homens, aí o cara vai tentar suicídio, cai em cima da mulher, a mulher para o hospital, eles acabam se casando, enfim, então ele provoca um caos completo no filme, e essa ideia de que tudo pode dar certo, acho que é uma ideia muito interessante para a clínica, eu vejo pessoas que eu atendo que se surpreendem em ter um tesão por alguém do mesmo sexo já com 60 anos de idade e ficam muito assustados com esse tipo de acontecimento, então eu acho que essa ideia de que tudo pode dar certo, que não é uma frase otimista, é só uma frase de desconstrução e permissão, desconstrução e possibilidade, acho que é uma ideia muito forte, que acho que esse filme traz, e o Cidade dos Sonhos, David Lynch, que eu acho que é um filme que veio só para brincar de dadaísmo mesmo, ele veio para provocar, o David Lynch diz que, entrevistado, diz que ele dá 12 dicas para quem não estava entendendo o filme poder entender, e eu caí totalmente na cilada dele, porque eu não li as dicas, quando saí do filme fui ler no jornal, aquelas dicas que eu fui, não, espera aí, cinzeiro azul, aquele hobby rosa, como é que era mesmo essa cena, porque eu não tinha entendido nada do filme, claro, e aí eu falei, como é que é, aí na terceira dica subiu aquela orelha de burro em mim, falei, cara, esse cara está sacaneando a gente, ele está jogando essas pistas de sacanagem para provocar a ânsia que a gente tem neurótica de querer entender, e o filme era pura desconstrução, puro caos, a ideia do filme era essa, e tem uma cena, pelo menos uma cena didática no filme, que as duas mulheres entrando num clube que se chama Silêncio, só tem elas, aí começa a ter uma mulher cantando de maneira muito emocionada, chorando, e elas ficam emocionadíssimas, daqui a pouco a mulher solta o microfone e a música continua, então a mulher não estava cantando, era playback, e não parecia, e aí aparece um cara, que seria um anfitrião do clube, dizendo no Ibanda, com uma voz meio misteriosa, então o clube se chama Silêncio, no Ibanda, então tem ali quase que o único instante, se o David a gente me mataria, se me ouvisse, mas o único instante didático dele é assim, olha só, não há o que você estiver olhando, e se você for ler uma crítica dizendo assim, mas era tudo um sonho, essa crítica esvazia totalmente o filme, porque a ideia não é ser um sonho dormindo, um sonho acordado, um sonho meio dormindo, meio acordado, a ideia é que ele está provocando sensações que não precisariam ser entendidas, então é um filme muito, na minha opinião, dadaísta, e eu acho que essa é uma marca, não de todos os filmes dele, de alguns, mas esse que seguramente acho que me provoca nesse lugar. Partindo para um terceiro aspecto que eu queria trazer para vocês, eu ia trazer a questão das pequenas percepções, que é uma expressão que José Gil usa, que é o José Gil meu filósofo preferido, ele articula, ele usa dança contemporânea, articula com a filosofia dele, articula com algumas coisas que eu entendo também como psicanalíticas, então é um autor que eu acho que é primoroso para a psicanálise, é uma parceria muito especial, mas enfim, ele usa uma expressão no artigo dele que seria ouvir com o corpo, então ele propõe que a escuta, que eu estou colocando a escuta do analista, a escuta do analista seja a escuta com todos os poros, eu escuto com os poros, então, claro que a gente não escuta só as palavras, não escuta só o dito, a expressão que cura pela fala do Freud, é uma expressão do início da psicanálise, já está, com certeza, a gente já está fazendo muito mais coisas há bastante tempo, e o próprio Freud escutava, para além de só as palavras, mesmo que ele ainda estivesse dizendo isso, ele estava escutando outras coisas também, então, esse texto que é maravilhoso, ouvir com o corpo, fala disso, de um analista escutando com os poros, e aí, isso me remete, nessa questão do Zé Gil, me remete a algumas obras de arte que estão entre as minhas periferidas de todas as formas de arte, primeiro seria o 12AD, que é uma companhia de teatro gestual, que até onde eu saiba é a única do mundo, são dois brasileiros que moravam em Paris, agora, na época da pandemia, eles vieram para cá, mas eles sempre que começavam no espetáculo, eles começavam no CCBB, a 10 reais, e depois eles iam rodar o mundo, um espetáculo, e eu fui ver o espetáculo para o meu impacto, o primeiro espetáculo que eu vi chamava Fragmentos do Desejo, depois assisti todos os outros, mas esse ainda acho que era o mais forte, e eles têm uma pesquisa que eles chamavam de corpo-objeto, então, eles faziam tudo, roteiro, eles eram os bailarinos, protagonistas, eles fazem iluminação, eles faziam coreografia, faziam tudo, os dois, praticamente só os dois faziam tudo, muito impressionante o trabalho deles, e nesse espetáculo, e nos outros também, eles também fazem os objetos, então, um representa, às vezes, uma mesinha onde põe o abajur, então, às vezes, eles usavam o corpo para representar também objetos, e essa é uma pesquisa muito central na obra deles. eu tive a sorte de poder conversar com eles, entrevistá-los, depois desse espetáculo, que é uma amiga em comum, muito mais próxima deles, e ela convidou, e eles toparam, então, foi uma delícia, a gente conversou, conversou sobre o Fernando Pessoa, conversou, perguntei para eles se eles não achavam, que eu achava que o Fernando Pessoa era meu poeta preferido, e uma das coisas que eu mais gostava nele é que parecia que quando eu li o Fernando Pessoa não havia oposição entre sensação e pensamento, que eu achava que, muitas vezes, vi as pessoas falando que pensamento é da ordem do racional e a sensação está no lado oposto, e eu achava que o Fernando Pessoa articulava os dois de maneira muito harmônica, e que eles achavam se a sensação e o pensamento seriam antagônicos ou não, então, claro que não são antagônicos, eles falam lindamente sobre o trabalho deles, eu até filmei essa entrevista, não sei mais se eu sei achar, mas, então, foi uma conversa deliciosa, e no final, eu brinquei a série com eles, que eu falei para eles assim, olha, eu acho que esse trabalho de vocês, não sei os outros que ainda não assistiam, é tão intenso que eu não sei como vocês conseguem fazer quinta, sexta, sábado, domingo, domingo duplo, ainda, duas sessões, eu acho impossível, eu acho que vocês não vão aguentar, estava falando da minha perspectiva de canalista, eu acho que vocês não vão aguentar, aí eles deram um riso não arrogante, assim, dois meses depois os dois se machucaram, e o espetáculo seguinte deles foi o único da história deles que eles não estavam em cena, eles montaram, mas não estavam em cena, assim, eu acho que aquele trabalho deles foi muito emocionalmente exaustivo, um trabalho lindíssimo, é um cara que era oprimido pelo pai, aí um dia ele se assume gay, sai de casa, e aí começa a cantar num clube, e aí o outro, um senhor bem mais velho e cego, se apaixona pela voz, e aí eles flertam e vão ao cinema, e quando vão dormir junto, assim, é impressionante como eles fazem isso, eu estou assassinando a obra deles aqui, mas, e aí uma hora o cara descobre que ele é um corpo de homem, e aí tem um monte de acontecimentos importantes, enfim, é uma, é inacreditável o que eles fazem, tem no YouTube quase tudo que eles fizeram, quem puder assistir, assim, puder assistir ao vivo quando eles fizerem mais coisas, com certeza está entre as coisas mais absurdas que eu já vi de qualquer arte. eu acho que eles trazem pequenas percepções porque acho que eles emanam, né, o que eles estão querendo transmitir por mil lugares, eu me sinto inundado por eles, eu não consigo focar num lugar e pensar, agora eu estou escutando aquela palavra, né, ou aquele movimento, parece que eles estão fazendo um monte de coisa em mim, parece que eu estou sendo tocado por 10 mil mãos, e quem assistiu esse espetáculo especificamente, acho que talvez sinta algo promessível. depois, um espetáculo que eu vi em Buenos Aires chamado Laninha Della Enfermeiro, que era um espetáculo teatro Colom, não me lembro, era muito teatro, mas me lembro que era um espetáculo que estava com pouca gente, não estava muito cheio, resolvi no dia, não sabia, não pesquisei, foi uma sorte absurda, e eu entrei lá e era um espetáculo de teatro, mas, enfim, era meio que multi-arte, porque numa espécie de mezanino no palco tinha uma mulher, uma pianista profissional tocando no espetáculo inteiro, durante o espetáculo, e o espetáculo era um enfermeiro gigante, um cara de dois metros de altura, cuidando de um senhor que estava na cama, enfermo. Com o tempo, eles vão, aí você pode contar, porque acho que não vai mais acontecer, imagino, com o tempo eles vão, você vai entendendo que eles vão se enamorando, como se eles fossem tendo um tesão sexual um pelo outro, vai se aproximando disso, aí dá a entender, enfim, difícil de explicar, mas dá a entender que eles acabaram transando, ficando juntos, de uma maneira muito bonita, muito romântica, e daqui a pouco o cara está, o enfermo, o doente, começa a se contorcer, você não entende, daqui a pouco ele dá a luz a uma menina, então você entende que ele estava representando uma mulher e não um casal gay, então o homem estava doente, estava representando uma mulher, aí sai uma criança, que a criança era uma bailarina de 1,45m, uma bailarina muito baixinha, e ela começa a dançar com uma bailarina de 2m, que seria o pai dela no espetáculo, a gente começa a dançar e o piano tocando, e um troço impressionante, nisso eu já estava chorando há um tempo, e muito impactado com aquilo dali, e aí depois, um tempo depois, o cara morre, o que era a mulher, o que fazia a mulher, o que era o doente, morre, e o enfermeiro e a menina ficam muito tristes, e a menina começa a tentar alegrar o pai, que era o enfermeiro, e ele não consegue se alegrar, ele não quer nem brincar com ela, então ela tenta brincar em volta dele para poder existir, e ele está só tomado pela melancolia da perda do amor dele, e ela começa a dançar, ele demora um tempão ela tentando conquistar o pai para ele dançar, e até que eles conseguem dançar juntos no palco, um cara de dois metros, uma menina de metro e quarenta e cinco, e é muito chocante, um cara de dois metros dançando como se fosse uma pluma, um cara super forte, zero magnúcio, dançando incrivelmente, então eu saí muito, saí transtornado daquele teatro, foi com certeza uma das três experiências mais incríveis de arte que eu tive na vida, e os filmes que eu acho que tem a ver com as pequenas percepções, tudo que eu estou falando agora são pequenas percepções do José Gil, os filmes que eu acho que eu trouxe para aqui para citar, para falar das pequenas percepções seria o Arará, que é um filme que me marcou muito, dois desses três filmes foram os filmes que eu mais chorei, dois dos que eu vou citar aqui agora, o Arará é um deles, que é uma história com seis histórias em paralelo, uma história basicamente sobre sublimação, em que tinha um filme dentro do filme onde o diretor do filme queria fazer um filme sobre o massacre, onde os turcos dizimaram um milhão de armênios, então ele queria fazer um filme porque os livros de história teriam retirado isso dos livros, então ele queria que o filme fosse um documento, ele tinha perdido vários familiares naquele massacre, então ele faz um filme dentro do filme. então em paralelo tem a história de um pintor, que seria o Gork, que um dos quadros dele estava pintando uma fotografia logo antes desse massacre, quando ele perdeu a mãe dele, ele estava tirando uma fotografia no Lambi-Lambi, em frente a esse monte de Arará, que é o nome do filme, e ele está tirando essa fotografia e a mãe fala que um botão do palitozinho dele, que tinha, sei lá, uns oito anos de idade, caiu, então ela pede para ele botar a mão ali para tapar aquele botão furado, faltando, e ela bota a mão na mão dele, e aí ele está pintando o quadro e ouvindo a música daquela época e dançando com a música e pintando o quadro dele com a mãe, que é a última foto que ele tinha dela, a única foto que ele tinha dela com ele, e aí ele dança e tenta pintar, e sempre que ele vai pintar a hora da mão dela em cima da mão dele, ele não fica satisfeito que apaga e borra e começa de novo, no dia seguinte, começa de novo, e ele nunca consegue terminar o quadro, porque ele nunca consegue estar satisfeito com a mão dela em cima da mão dele, e ele começa sempre a chorar compulsivamente quando ele tenta pintar essa mão em cima da mão, até que ele nunca consegue, até que ele se mata, o personagem dele se mata no filme. Então, o filme, ele vai traduzindo emoções de maneira muito intensa, tem uma hora que a filmagem da guerra está se dando, tem uma mulher sendo estuprada na filmagem, no meio da guerra, e aí a consultora de arte do filme está atarantada por causa de uma situação do filho dela, e ela passa no meio da filmagem, e aí o cara fala, corta! E aí o diretor dá um esporro nela com uma elegância, falando baixinho assim, você tem noção do que estava acontecendo aqui? Essa mulher está sendo estuprada com a outra mão dela, de mão dada com o filho pequeno dela. Aquela pessoa ali acabou de perder o braço, aquela pessoa ali, então, como se ele estivesse dizendo assim, você quer apenas que a gente refaça a cena? Você quer apenas que a gente fale assim, corta, começa de novo? A gente está fazendo um filme que é sobre a história que a gente viveu. Todo mundo aqui perdeu gente nessa guerra. Você quer apenas que a gente corte e volte de novo? Então, o filme é todo assim, ele transmite a intensidade das emoções mais do que apenas um roteiro. Um filme muito forte. O outro filme seria o do Eduardo Coutinho, brasileiro, que eu acho documentarista número um no Brasil, que é o Moscou, que eu acho um filme um pouco menos visto do que os filmes mais falados dele, como o Edifício Mastra, por exemplo. Mas é um filme que eu acho soberbo, esse foi também chorar de ponta a ponta. Ele faz, basicamente, ele vai acompanhar o dia a dia de uma companhia de teatro e ele faz um experimento junto com o diretor que cada ator vai fazer um dia diferente, um personagem diferente da mesma peça. Então, cada ator tem a experiência de viver um personagem diferente, no dia seguinte contracionar com o outro, com o outro personagem e conversar sobre as sensações e depois, no outro dia, com o outro personagem, no outro. Então, com isso, o Eduardo Coutinho e o diretor Henrique Dias, se eu não me engano, eles transmitem para o espectador, pelo menos o que aconteceu dentro de mim, eles transmitem o personagem de maneira muito mais intensa porque é um personagem feito por atores diferentes logo depois, logo depois, logo depois, então é como se o personagem ficasse jogado para dentro de mim porque três atores fizeram em seguida o mesmo personagem e contracionando com o outro e com o outro e com o outro. Então, de alguma maneira, ele conseguiu alguma coisa que eu não sei explicar bem que ele jogou os personagens para dentro de mim como se eu nunca tivesse sentido personagens de maneira tão intensa dentro de mim como esse experimento que ele fez ali. Então, isso foi muito impactante, então acho que, para mim, é um ato de arte conseguir jogar os personagens para dentro de mim dessa maneira. Tantos e tantos filmes que eu já vi, já amei, nunca tinha sentido isso e nunca senti isso depois, então acho que isso é o toque do artista no sentido mais profundo e acho que ele me, com isso, ele me permite tentar trazer um pouco disso para a minha clínica, tentar trazer um pouco disso, os analisamos, esse acesso a uma radicalidade de um personagem. E o Helena, da Petra Costa, que é um filme muito para além do engajamento da Petra, enfim, que é de cada um aqui, mas o Helena, que ela consegue transmitir quem era a irmã dela que se suicidou, ela consegue transmitir através do corpo dela, da lágrima dela, dela encenando a história dela com a irmã, ela consegue trazer, atravessar a própria dor dela, atravessar o próprio luto dela, através dessa encenação e fazer com que a gente receba essa irmã e ela mesma, dentro da gente, de uma maneira muito impactante. em paralelo a isso, a mãe, numa espécie de zumbizar melancólico, enquanto isso, a Petra estava atravessando esse horror da irmã que se matou e elas que se amavam tanto, e ela e essa irmã. Então, acho que são três obras no cinema, mais o teatro da linha do enfermeiro, mais o 2AD, que eu acho que traduzem de maneira forte para mim o que seriam as pequenas percepções do Edil e como isso pode chegar, se 1% disso chegar à minha clínica, já inundou a minha clínica de pequenas percepções. Passando para o outro fragmento, esse fragmento eu vou chamar de várias palavras articuladas, não são sinônimos, mas eu estou aproximando as palavras, que seriam transgressão, proibições, repulsa, horror e feiura. Esses filmes todos, quem quiser, nem precisa anotar, porque depois eu posso mandar para o WhatsApp quem quiser, porque eles estão todos anotados aqui e já linkados com cada tema. Então, vocês podem anotar só as questões que tiverem, porque se for... Seria legal você compartilhar essa lista até para a gente colocar também no Instagram da Speed, essa dica sua. Com certeza, vou passar, assim que acabar aqui eu já passo para vocês, então nem se preocupar com anotar cada filme. Então, assim, transgressão, proibições, repulsa, horror e feiura. eu acho que o analista, ele precisa estar dando o possível disponível a essas palavras, a trabalhar com essas palavras, não apenas a respeitar essas palavras, mas a sentir essas palavras, transgressão, proibições, repulsa, horror e feiura. Então, o analista, ele é claro que ele é um ser humano, que ele tem seus juízes de valor, mas ele, como diria o Ari, ali no consultório ele fica abstinente, não é que ele não tem o juízes de valor, mas ele está abstinente, ele tem a fome dele, mas ele pode se alimentar quando acabar o trabalho, ele não precisa se alimentar ali, então ele continua sendo gente, mas ele pode ficar abstinente naquele momento. Então, se ele puder estar abstinente do seu juízo de valor, ele pode se aproximar dessas palavras fortes, como horror, feiura, repulsa, e mexer naquilo que é muito proibido para o analisando, sem que ele transmita nem de maneira suave realmente nenhum juízo de valor. Então, começando pelas obras que eu separei para falar sobre essas palavras. Primeiro seria O Erotismo, do Jorge Batai, que seria um livro dos meus três livros preferidos da vida toda, onde o Batai propõe, na minha leitura, que erótico não tem a ver com sexo, erótico seria aquilo que irremediavelmente me atrai ou irremediavelmente me repulsa. Então, erótico é aquilo em relação ao qual eu tenho que me aproximar forçosamente ou tenho que me distanciar forçosamente. Então, é uma força de atração ou força de repulsa irresistível. Para mim, essa é a definição do erotismo segundo o Batai. E eu acho que isso é fundamental, porque, mesmo sem o meu juízo de valor ali na sessão, eu preciso sentir essas forças de atração ou de repulsa, a partir do que o analisando emana para mim, para que a gente possa trabalhar com esse sentimento de repulsa e não repudiando a repulsa. Então, a gente precisa ser atravessado por essa repulsa, senti-la e ficar com ela anos que seja. Então, acho que o Batai permite essa ideia. Tem Alma e Moral do Newton Bonder, que é um filme que usa várias imagens religiosas, mas que é muito para além da religião. Tem gente que viu no teatro, com a Alice Nisquier, tem gente que leu o livro, acho que os dois são maravilhosos, tanto o livro quanto a peça. Então, na Alma e Moral, a discussão sobre tradição, traição e transgressão é bastante profunda. A nudez da Clarice na peça, em pouquíssimos minutos ela já diz a que veio, ela já consegue hipnotizar todo mundo e todo mundo não lembrar mais nem que ela estava nua em cena e ela brincar com o pano preto e fazer várias construções diferentes, várias roupas diferentes daquele pano preto. Então, isso é tão brilhante que as novas edições do livro passaram a ter a foto dela com o pano preto, de tanto que ela marcou, jogou esse livro do Bonder para cima. Então, acho que isso é interessante para a gente poder pensar as transgressões e as traições dentro da clínica sem juízo de valor e os filmes, vários. Fale com ela, o Dom Moldova, que joga a gente para pensar o estupro de maneira não apenas como criminologia, não apenas como se fosse um tribunal, para pensar, ver se a gente suporta pensar os personagens enquanto seres humanos. E aí, é trabalhoso pensar, sem a gente ficar tomado pela sensação de aberração, e o Dom Moldova faz isso como digital, não fale com ela. A professora de piano, que é o meu filme número um da vida, tem até um poste aqui em casa. É uma professora de piano, uma mulher sadomasoquista, que é uma virtuosa em piano e que, enfim, encontra um garoto que, ao idealizar, ela topa viver as fantasias sadomasoquistas com ela. E aí, ela chega nos seus piores horrores, né? encosta nos seus ínferos e sente repulsa por si e a gente tem que entrar nos seus próprios horrores. Tem uma hora que ela se joga na mãe como se fosse trepar com a mãe, literalmente. Então, é um filme que leva muito a limite essa coisa da repulsa, do horror, da feiura. E a Isabelle Rupert, que eu acho que é de longe a melhor atriz do mundo, com sobras, incomparavelmente. Não preciso nem pedir perdão à Mary Striep porque a Mary Striep não chega a conversar com a Isabelle Rupert, apesar de ser uma excelente atriz. Então, a Isabelle Rupert traz um impacto incrível. A Isabelle Rupert está sendo estuprada consensualmente, que é, para você fazer um estupro consensual, já é um absurdo, né? E a veia dela fica saltada na testa, é muito impressionante, assim, o que eles fazem ali e jogam a gente para se aproximar da repulsa, se aproximar da feiura, né? O Tempo de Cada Um é um filme com três histórias que as três histórias mostram situações limite, as duas primeiras, a primeira e a terceira são mais interessantes, um é o marido que espanca a mulher até o ponto que a mulher finalmente sai de casa com os filhos e ela começa a visitar, né? O horror dela mesma ter ficado tantos anos ali sendo espancada por aquele cara e o filme mostra isso muito detalhadamente, de maneira muito dura, né? A lucidez da mulher depois de ter saído de casa, então não é só a saída de casa, é depois, né? Ela e as crianças e a última história que é uma mulher que foge porque se descobre grávida e a família não aceita porque ela era solteira e ela vai dar carona para um menino na estrada e ela no meio do caminho percebe que o garoto está todo lanhado de faca, né? E ela fica desesperada e vai, vamos para o hospital e aí ele começa a gritar e quando ela para no sinal vermelho ele sai correndo, foge do carro e ela entende, que finalmente ela entende por uma linguagem super não dita, que ela foi violenta com ele, porque o garoto não queria ir para o hospital e aí ela começa a cogitar que talvez ele tenha sido machucado por alguém que o pegaria no hospital por ele ser uma criança, né? provavelmente quem iria buscá-lo no hospital, o responsável, né? Seria quem o esfaqueou e ela entende que ela não pode jogá-lo no hospital então ela vai para um motel com ele e começa a cuidar das filhas e ele deixa até que uma hora eles saem de lá quando ela vai comprar uma escolha da lanchonete ele rouba o carro dela e vai embora e ela dá um sorriso e entende que ele precisava fugir e ela não fica com raiva dele e ela entende a fuga dela que estava grávida através da fuga dele e o filme mostra isso de maneira muito intensa, né? Através dessa repulsa. Tem depois o Não se Mova que é um filme que começa com o estupro de um cara que nunca estuprou ninguém e depois o melhor papel da Penalocu de Sobres ela está horrível no filme está feia está brilhante no papel e depois do estupro eles lentamente se apaixonam depois do estupro aí já não é um estupro consensual não, é um estupro não consensual mesmo e eles se apaixonam depois e ele vai pensar em largar a mulher e o filme é pura intensidade tem uma grande amiga minha que fala que ela saiu do filme e vomitou na porta do cinema de tão impactante que foi o filme para ela enfim depois tem o Ervas Daninhas que é o filme da Alain Resnay que é um dos meus diretores preferidos que é um filme que é puro incômodo que é um cara que acha vou tentar acelerar aqui para eliminar alguns aqui deixar o resto para o que ficou na hora da conversa então ele vai ele acha uma carteira de uma mulher e ao invés dele apenas entregar no Achados e Perdidos que lá na França funcionaria que no Brasil seria engraçado e aí ele devolve a carteira mas ele quer conhecer aquela mulher não porque ele acha ela bonita porque ele apenas quer conhecer a pessoa da carteira que ele achou então o cara acha que ele é um psicopata não deixa ele tenta achar mas ele acaba achando a mulher ele sai muito interessante o quanto que o Alan Resnay incomoda a gente com o filme e chamando de ervas daninhas aquilo que vai crescendo incomodando aquela repulsa que vai crescendo incomodando depois qualquer coisa se vocês fizerem perguntas eu falo de mais alguns filmes aqui que eu separei tem mais uns três ou quatro mas eu vou pular para os outros tópicos que são importantes o outro tópico seria alargamento ou ampliação em psicanálise a gente chama de desejo no sentido mais profundo desejo não sexual claro então alargamento e ampliação que a gente precisa trabalhar com todos os analisandos se a gente pensa no teorema do Pasolini por exemplo o teorema não é apenas uma história de uma família neurótico-burguesa que se dá conta das suas travas o teorema é um filme que o Therese Tempo que seria um ator belíssimo na época ele não apenas chega para denunciar o recalque da família burguesa ele chega para desorganizar completamente aquela família e depois no final do filme depois que um por um vão trepando com ele no final do filme cada um tem um surto diferente a menina vai para o hospital psiquiátrico a empregada vai se tornar santa o pai de família a expressão daquela época vai para a fábrica dele e fica nu e se assume gay e é um caos total a mãe da família vai para tentar contratar dois garotos de programa para ir com ela para a cama e começa a chorar então é um caos completo depois que o cara vai embora como se ele fosse um mensageiro da destruição ao mesmo tempo se eles conseguissem sair do surto no final seria um mensageiro da ampliação só que inicialmente foi via destruição que esse personagem chegou eu acho que isso é muito importante para a clínica o quanto que muitas vezes analisando precisam passar pela destruição para depois talvez acessar o alargamento e a ampliação de si outros dois filmes seriam vou citar mais rapidamente seriam Medianeiros que é uma raríssima comédia inteligente uma raríssima comédia não boba filme argentino que só citando uma cena é uma personagem que ela diz assim eu tenho um livro aqui do Wally onde está o Wally uma personagem adulta onde está o Wally e eu sempre encontro o Wally em todas as páginas menos daquela página ali e ela percebe que quando ela não ela sempre não consegue encontrar o Wally naquela página isso tem a ver com no consultório o quanto que a gente precisa se ampliar para poder enxergar aquilo que sempre esteve ali como diria o Lacan da carta roubada do Alan Paul a carta sempre esteve ali só que se a gente não se alargar a gente nunca vai enxergar aquela carta então a gente vai sempre moscar na hora que o Wally estava ali sempre esteve ali mas a gente nunca vai poder vê-lo e a grande beleza que acho que depois eu posso falar melhor se vocês quiserem que acho que é um filme que provoca uma ampliação para que cada um possa encontrar a sua grande beleza e que a gente ainda que a gente procure a vida inteira a grande beleza ela vai estar às vezes em cantinhos bastante curiosos como uma girafa que desaparece num circo ou como um casal vendo novela e passando roupa enfim grosso modo posso comentar melhor depois só estou querendo acelerar e dar espaço para a conversa outro tópico seria que eu chamei de dançando com o real o real do Lacan o real do não cessa de não se inscrever e aí teriam só dois filmes um é o sétimo selo onde o Bergman faz o personagem conversar com a morte jogar xadrez com a morte para tentar ganhar tempo então acho que ele está dançando com o real da morte durante a época da peste negra durante a época das cruzadas dá para pensar um pouquinho agora com a pandemia mais ou menos e o Palermo Shooting que é o filme do Wim Wenders onde o cara ia morrer no acidente de carro mas ele estava fotografando na câmera 360 gira e aí ele fotografa o carro que ia bater no carro dele e como ele fotografou a morte ele não morre então essa metáfora é muito rica já falei sobre isso muitas vezes essa metáfora é muito rica porque eu acho que o que a gente faz em psicanálise é fotografar a morte quando a gente fotografa por onde a gente ia morrer a gente consegue não morrer quando a gente fotografa a tragédia a gente consegue ter uma sobrevida e fazer outra coisa grosso modo falando seria isso os últimos tópicos um eu chamei de várias palavrinhas seria alteridade multiplicidade plasticidade e singularidades então para isso eu vou citar uma expressão que eu criei sobre a partir do cinema que passou a ser de 20 anos para cá o meu cinema preferido que é o cinema norte o cinema desses países Dinamarca Suécia Islândia Noruega esses países na minha opinião passaram a fazer o que há de melhor no cinema de 20 anos para cá eu acho que eles são responsáveis por esse cinema muito autoral e muito especial e eu passei a chamar esse cinema de cinema beige porque esse cinema ele mostra afetações muito intensas muito eloquentes quase sempre em silêncio em tons pastel em tons beige então você sente uma intensidade como se você estivesse vendo um filme do Almodóvar com todos aqueles vermelhos do Almodóvar e você sente a mesma intensidade em tons beige então não tem intensidade a menos então eu acho que isso é muito importante para a gente poder escutar ou analisando e não achar que quando ele está beige ele está necessariamente deprimido ele pode estar eloquentemente intenso em tons beige então não é muito óbvio perceber quando ele está apagado de fato ou quando ele está intenso em outros tons que a gente não está acostumado esse é um ponto importante a gente perceber a alteridade tem um analisando inclusive que eu usei muito deixar os fragmentos clínicos para a hora das perguntas mas que eu usei muito esse exemplo do cinema beige porque as intensidades dele pareciam que não existiam se a gente não usasse essa ideia do cinema beige O Nome Próprio que é um filme que rendeu um texto que eu fiz que foi um texto importante se não me engano eu vi até com a Dani que está aí assistindo O Nome Próprio é um filme brasileiro com a Leona Deleal que é um filme muito especial de uma mulher que incomoda a plateia o tempo inteiro que é uma mulher que está sempre pelada meio injustificadamente em casa e começa a escrever os textos do livro dela na parede não num papel e ela vai incomodando a plateia e ela muda de casa o tempo inteiro então o nomadismo dela incomoda muito a plateia porque a plateia precisa muito que ela tenha uma residência fixa que ela escreva no papel que ela fique pelada só na hora de transar então ela desarruma as pessoas sem necessariamente estar fazendo uma afronta específica ela está só fazendo de outro jeito e ela incomoda bastante um outro filme na mesma linha seria Eu, Você e Todos Nós que é um filme também que desarruma o tempo todo as pessoas o cara está se separando da esposa ele pega um esquerdo e queima o próprio dedo porque ele diz que ele precisava de uma dorzinha para ele poder metaforizar a dor da separação né então e aí ele queria só queimar um pouquinho mas acaba que dá errado queima demais enfim aí aquele aquele a queimadura acaba sendo uma metáfora do atravessamento dele da dor da separação e da aproximação de uma outra personagem que é uma mulher que eles passam a gostar enfim tem uns outros filmes aqui que eu separei mas que eu vai ficar muito se eu ficar citando todos tá o outro tópico seria a construção seria alguma coisa que a gente precisa fazer né eu não chamaria de reconstrução né depois da desconstrução uma reconstrução não uma construção de algo inédito para cada analisando né e essa construção ela teria uma metáfora no filme no meu filme preferido do Vin Vendas que seria o Tão Longe Tão Perto que é a história do anjo que para salvar uma menininha que ia morrer ele se joga e como um anjo não pode salvar os humanos quando ele salva a menina ele deixa de ser anjo a armadura dele de anjo cai e o filme começa o Vin Vendas começa a mostrar como é que é ser humano então o anjo que nunca tinha sido humano começa a tentar transmitir para a gente o Vin Vendas tenta transmitir para a gente como é que é que o anjo pela primeira vez não anjo sente calor como é que é falar como é que é sair um som da boca pela primeira vez na vida não sendo um bebê sendo já um adulto né como é que é falar como é que é andar botar uma perna na frente da outra então o Vin Vendas tenta traduzir para a gente como é que é as primeiras sensações né então eu acho que eu nunca conseguiria traduzir isso para um analisando né se o Vin Vendas não tivesse mostrado essas cenas então quando eu estou pensando uma construção de um analisando né que tem a coragem junto comigo de construir algo do zero de resetar praticamente né de certa forma e construir do zero a gente precisa muito né dessas imagens do Vin Vendas senão nunca conseguiria traduzir como é que é se construir do zero né tem o Estrela Solitária que também é dele né aonde um ator decadente tenta construir algo bem novo né tenta se encontrar com um filho que ele nem sabia que tinha e com uma filha que ele nem sabia que tinha e construir algo também do zero né é um filme maravilhoso posso comentar mais se for o caso e um livro que também está entre os meus três ou cinco preferidos da vida que é um fragmento do Discurso Amoroso do Roland Barth que é um livro que eu acho magistral né que ele faz uma espécie de vocabulário de como ele vê a palavra saudade a palavra amor a palavra dor tristeza né então ele vai fazendo um vocabulário citando vários autores né como se ele estivesse fazendo uma compilação dos autores que tinham afetado ele né ao longo da vida pra dizer falar sobre essas emoções né todos os vocábulos tem uma ou duas páginas só então ele se autoriza a criar um vocabulário né dele sobre as emoções humanas eu acho isso muito interessante pra clínico pra gente começar uma construção nova com cada analisando e me dando só mais três minutos pra fechar já trazei um pouquinho pra começar né o computador tava me enrolando aqui vou citar mais dois pontos e paro um seria presença na ausência porque frequentemente os analisandos trazem a dor das pessoas que não não mandam mensagem ou do homem babaca que não liga no dia seguinte ou da pessoa que não fala eu te amo todo dia ou da pessoa que não dá o beijinho toda manhã então tem esse jogo do fordá né esse desamparo fundamental que é revivido pelos adultos né quando não tem o outro então se a gente pensar a presença na ausência a gente pode usar o Marion Max que é uma animação aí sim obrigatoriamente só pra adultos porque seria uma devastação se fosse visto por uma criancinha pequena né o Marion Max é um personagem de 50 anos que se torna melhor amigo digamos assim de uma menina de 8 ela na Austrália ele nos Estados Unidos e eles passam a se comunicar se comunicam a vida inteira e passam a ser a maior presença da vida um do outro e nunca se encontram quando ela finalmente vai visitá-lo ele tinha acabado de morrer e ela vê que a casa dele é toda de fotos dela que eles trocavam de correspondência a vida inteira e eles nunca se viram ao vivo então acho que tem presença na ausência de maneira muito forte nesse filme tem o Jasmine que não é o Dudy Allen não é Jasmine mesmo não é Blue Jasmine que é um filme sobre um amor durante a guerra que é feito de uma maneira absurda os personagens tem que se separar logo depois de se apaixonam por causa da guerra o Julius e Jim que eu acho que é um filme sobre presença na ausência né a obra máxima do Truffaut e o livro da Clarice que é meu livro preferido da Clarice que é uma aprendizagem ou o livro dos prazeres que o Ulisses e a Lore decidem se afastar para poderem buscar alguma coisa individual que eles achavam que precisavam antes de poder estarem juntos eles ficam se comunicando de tempos em tempos né mas sentindo uma fortíssima presença na ausência um livro magistral nem diria que é poesia é psicanálise é filosofia é romance é um livro enfim acho que é meu livro preferido da vida toda é um livro muito impressionante então é um livro entre outros mil assuntos é sobre presença na ausência e para fechar eu vou citar a palavra inscrição é que o Lacan tanto usa quando ele fala do que não cessa de não se inscrever então a palavra inscrição né quando a gente pensa que os analisantes precisam se inscrever se posicionar achar um espaço próprio achar um posicionamento achar um trabalho um emprego que faça sentido achar uma escolha amorosa que faça sentido essa inscrição que é tão difícil né fazer de maneira autoral eu penso muito no bigode do Salvador Dali naquela imagem do Salvador Dali com o bigode entrando no jornal onde ele enfia a lógica dele no cotidiano do jornal acho uma imagem muito forte muito bonita a expressão do Manuel de Barros que é pássaros me outonam no momento que o Manuel de Barros se fosse folhas secas me outonam seria mais simples mas quando ele fala pássaros me outonam ele transmite os pássaros dele o Manuel de Barros com o vocabulário do Manuel Leis dele o que os pássaros afetam como é que os pássaros o afetam os pássaros jogam o Manuel de Barros para o outono e não as folhas secas que seria uma coisa mais clássica então ele traz uma autoralidade uma inscrição quando ele cria esse vocabulário idioleto o Manuel Leis ele traz uma maneira muito própria e os filmes eu vou citar sem comentar que seriam Doutores da Alegria eles trazem também uma autoralidade muito forte o brasileiro não é o Pat Adams não é o Desicroquete que é um grupo que conseguiu sofrer praticamente zero de opressão da ditadura impressionante que hoje não foram mortos e assassinados com o tipo de arte que eles faziam enfim muito impressionante e o Sociedades Coetas Mortes que é o filme mais conhecido que todo mundo vê que acho que fala também de uma tentativa de inscrição própria rasgando a fórmula da poesia do professor anterior e o último instante parando exatamente às 9h40 que eu queria parar seria a ideia de surpresa na análise versus automatismo eu acho que o analista um dos maiores vilões da análise é o automatismo a repetição não a repetição é uma pista interessantíssima a repetição ela pode ser repetição da Pina Baus repetição do Bolero de Ravel a repetição acho que ela é amiga da análise o automatismo não na minha opinião o automatismo ele é um grande vilão na análise então em oposição ao automatismo eu diria que seria a surpresa então a gente trabalhar a capacidade de surpreender do analisando e o analista precisa ter estimular diariamente não é a sua própria capacidade de surpreender ele precisa entrar nesse jogo junto em parceria e aí é claro que a gente pode usar o estranho do Freud claro mas eu vou citar só duas obras uma seria a sagração da primavera da Pina Baus eu já falei em outros espaços o quanto que ela me absurdou quando ela faz 15 bailarinas homens e 15 bailarinas mulheres todos de bege todos com a maquiagem bege com o palco todo de terra literalmente um caminhão de terra jogou terra no palco um troço impressionante e eles ficam dançando como se fosse uma revoada de pássaros e eu nunca percebia na hora que saia um bailarino para fazer um solo quando eu olhava para o solo aquele solo já estava rolando ali há uns 2 ou 3 segundos e eu nunca via por onde saia o bailarino na minha frente toda vez saia um bailarino fazia um solo voltava e dançava com os outros 29 e ficava dançando e ela me hipnotizava e aí saia um bailarino bailarino e eu nunca percebia esse bailarino saindo então essa surpresa a Pina está dizendo assim olha só vocês vão moscar das surpresas da vida o tempo inteiro vocês vão ter que estar sempre se redisponibilizando porque vocês não vão perceber a surpresa milhares de vezes ainda que eu didaticamente diga dessa surpresa vocês não vão perceber um monte de vezes até talvez perceber e por último vai fechar mesmo o som ao redor que eu acho que conversa diretamente é um filme brasileiro do Kleber Vendonça que conversa diretamente eu acho que com essa obra da Pina porque o som ao redor é literalmente o que o título do filme diz que é um filme que é sobre o entorno eu acho impressionante um filme que não é sobre o centro do palco o filme é só sobre o entorno então o filme convida a gente a poder escutar só o entorno tudo que está acontecendo ao centro da cena tem acontecimento ao centro da cena mas não é o principal é sempre o entorno que é o principal então ele provoca a gente uma desconstrução uma surpresa que é o modo de ver filme que é você poder escutar o que não está ao centro eu acho que isso é uma habilidade que ele mostra nesse filme impressionante então um filme sobre o entorno é um filme sobre o que não é então acho que essa seria a surpresa versão automatisma ele me provocou a sair do meu automático de assistir cinema basicamente é isso o restante a gente vê pelas questões eu trago aí o que der tempo tá obrigado gente é isso Bruno nós temos algumas questões no chat mas como eu tô fazendo a transmissão pra mim vai ficar difícil ver vou pedir pra alguém depois olhar temos algumas intervenções mas eu fiquei pensando enquanto você tava falando o tempo inteiro né essa fala me remeteu a algo que você falou no início daquela ideia da cura pela palavra do Freud o quanto que a gente foi além né disso que ele trouxe e eu fiquei pensando né o quanto que essa dimensão estética essa contribuição do analista enquanto provocador de alguma coisa que vai acontecer né me fez pensar muito no quanto que a gente tá talvez não sei se você concorda com isso talvez pensando uma ampliação dessa cura pela palavra pra algo que se remeta a uma cura pela escuta por uma escuta ampliada você falou desse texto do José Gil né do ouvir com os poros e aí eu fiquei pensando o quanto que a sua fala me remete a isso sabe a imaginar a análise também como uma cura pela escuta por uma escuta que passa por uma ampliação dessa flutuação né que vai pelos poros fiquei pensando um pouco nessa questão né porque é algo que também me atravessa essa possibilidade de ouvir aquilo que não é dito né aquilo que não pode ser colocado em palavras isso é uma coisa que também me atravessa na minha clínica na minha formação e a sua fala me fez pensar muito nessa direção né eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso se você concorda com essa questão que eu estou trazendo e como que você vê essa questão né e enfim e agradecer a fala potente que você trouxe né muito bom poder te ouvir falar né então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso que eu trouxe e pedir para alguém da comissão que não está na transmissão olha o chat né só isso né Leandro pela questão ótimo então a gente compartilha sensações sobre a clínica né porque com certeza né é se a gente puder usar essa palavra cura seria pela escuta né uma escuta que seria uma recepção do analisando né uma recepção que é muito mais do que um acolhimento né é poder ser atravessado pelo analisando poder ser atravessado pela violência do analisando poder não é dar um colo para o analisando né é poder ficar com raiva do analisando poder receber o analisando é poder sentir tudo que for para sentir então não tem não é dar colo né é receber né recebê-lo assim se ele precisa me provocar raiva recebê-lo seja eu poder sentir raiva dele né então acho que a cura pela escuta nesse sentido exatamente que você falou né de uma recepção pelos poros né dele todo né se eu tivesse uma suposta regra né uma moral que eu não pudesse sentir raiva porque isso seria ou conta transferencial ou sei lá né conta producente né eu estaria recebendo menos esse analisando né então eu acho que a cura pela escuta com certeza nesse sentido sim né quer dizer você poder ser atravessado né e praticamente atropelado acho que o Roussillon fala disso né assim praticamente atropelado quase que destruído mas sobreviver que realmente se você for destruído você não vai poder atender todo mundo né nenhum de nós pode atender todo mundo tem pessoas que a gente não quer ou não aguentam não suportam e tá tudo bem né ainda bem que tem muitos né pra poderem alguém vai poder ter uma sinergia uma possibilidade maior então acho que é a escuta nesse sentido né de um atropelo né um atropelo de sensações né sensações saborosas sensações horrorosas repulsa atração repulsa atração é tudo isso vem pelos poros né então com certeza por essa escuta aí concordo com você totalmente compartilhamos Edna Edna vai ler os comentários do chat por favor é certo obrigada Bruno é sempre um presente você tá com a gente trocando né a gente dá uma olhada gosta muito né das suas lives estar aqui é sempre um aprendizado e aí tem um comentário da Deise Bruno adoro você falar que chora nos filmes homem não chora me remeteu ao nosso carnaval alegoria qual o lugar da arte nisso você poderia falar algo sobre isso na clínica o lugar da arte no choro que ela quer dizer a Deise é você que tá aí o lugar da do choro em relação a arte em relação a gente na clínica é isso sim é porque é um tema do carnaval do nosso povo homem não chora achei isso tão bonito queria ouvir você falar um pouquinho sobre isso se possível eu acho que com certeza a cada 10 ou 20 anos que passam mais homens admitem que choram homem não chora não sei se já existiu isso de verdade em qualquer época mas talvez mais homens vão admitir chorar não sei enfim ou se chora pra dentro se arrebenta pra dentro enfim mas aí cada um chora do jeito que pode mas o que é inevitável é a dor agora eu acho que o choro é curioso essa ideia do choro enquanto vergonha porque eu acho que o Pirk tem uma passagem no Diário de um Sedutor que é uma passagem que eu gosto muito é um livro super machista que tem vários problemas mas tem algumas coisas legais e que ele diz uma hora ele diz assim eu vou dar a essa mulher o maior presente que um homem pode dar a uma mulher vou oferecer a ela o meu próprio constrangimento então quando ele diz isso ele percebe a beleza do constrangimento se o constrangimento é choro não é choro é vergonha eu me lembro que tive uma analisando que ele era muito envergonhado ele ficava suado quando ia sair com alguma menina desesperado não conseguia falar gaguejava e aí ele saiu com uma menina e depois já um tempo ele na Nays e aí ele chegou foi com ela assistir um show de avão uma coisa assim e aí ele pegou a mão dela logo no começo e falou assim olha como minha mão tá suada é de nervoso e aí essa menina depois de uns seis meses eles se casaram então assim eu acho que esse choro é curioso que seja uma vergonha porque geralmente não é só homem não chora que traz vergonha para as pessoas as pessoas de maneira geral tem vergonha de tudo que é da infância homens e mulheres se a gente gaguejar aqui agora a gente vai ficar com vergonha para a gente se esquecer do que ia falar a gente vai ficar com vergonha se a gente fizer uma pergunta que a gente acha que não é inteligente a gente vai ficar com vergonha se eu tropeçar e cair aqui no chão eu vou ficar com vergonha se eu atraser aqui uns minutos para o meu computador eu fiquei com vergonha então tudo que a gente tem carinho e doçura e ternura quando é na infância a vida adulta tenta a gente fazer fazer a gente passar a sentir vergonha demais então o homem não chora o choro do homem não é a única coisa que causa vergonha a gente tem vergonha de perguntar falar não entendi nada a gente tem vergonha às vezes de mostrar o rosto numa reunião enfim a gente tem vergonha para caramba o choro do homem é só mais uma coisa que remete à infância que a gente tenta estrangular mas a dor insiste o pulso ainda pulsa sim mas essa fala ainda é forte para nós pelo menos da minha época mas foi muito bom obrigado então Bruno a Ângela Coutinho coloca harmonia sensação pensamento estreitamente livado é isso? como é Ângela? o que você escreveu aqui? por favor não compreendi Ângela você está aí? Oi oi estou aqui está ouvindo? está ouvindo? eu acho que é muito importante está ouvindo? está me ouvindo? está ah tá então achei muito importante essa ligação que você faz Bruno entre o que o José Zil fala das pequenas percepções e do que você assinalou do Fernando Pessoa onde ele fala que não há uma separação entre sensação e pensamento então eu perguntaria para você e peço para você falar um pouquinho mais que essa segunda concepção de falar que não tem separação entre sensação e pensamento está estreitamente ligada à ideia da escuta com o corpo e eu queria que você falasse disso um pouco mais esse é um tema que a gente compartilha eu sei que você gosta de até me ver um livro há muito tempo atrás sobre esse tema é um tema muito importante o Fernando Pessoa eu acho que ele é a sensação que eu tenho é que ele é um dos artistas que eu sinto como covardes ele me eu não apenas gosto ele me golpeia quando ele diz assim ele diz assim a vida é como se me batessem com ela isso é uma frase um absurdo de frase a vida é como se me batessem com ela então voltando desde se eu não chorasse eu estaria roubando muita vida de mim mesmo eu estaria impedindo muita pancada muita sensação seria um desperdício eu estaria fazendo uma metástase em mim mesmo então escutar com o corpo tem diretamente a ver com o Fernando Pessoa e com o José Gil a gente está perguntando porque tem uma outra frase do Fernando Pessoa que eu adoro que é mais ou menos assim sinto-me como uma placa me sinto como uma placa fotográfica prolixamente impressionável então uma placa fotográfica prolixamente impressionável então assim a vida bate de 10 mil formas por minuto e a escuta com o corpo pelas pequenas percepções então é como se o Fernando Pessoa estivesse sendo afetado 10 mil poros ao mesmo tempo de alguma maneira se dando conta de várias dessas coisas então é quase como se fosse a experiência da loucura e acho que quando ele na minha opinião quando ele cria os 100 heterônimos eu acho que ele viabiliza a vida dele porque o nível de sensibilidade de disponibilidade para o sentir dele ele é considerado poeta sensacionista poeta das sensações o nível de disponibilidade o corpo dele fica disponível para as sensações eu acho que ele morreria acho que ele explodiria então acho que quando ele organiza na minha fantasia estou falando por mim a minha sensação lendo ele não é lendo nenhuma biografia não é como ele me afeta só que é o que eu posso falar é como se ele organizasse através dos heterônimos uma viabilidade para ele sobreviver porque aquele nível de sensação quando eu falei para os caras com o Arthur e para o André lá do 2AD que eles não iam não sei como eles aguentavam fazer quatro vezes cinco vezes por semana aquele espetáculo eles não fizeram é porque a intensidade emocional ela cobra um custo muito forte a gente pode envelhecer cedo a gente pode morrer se a gente ficar totalmente sem nenhuma proteção sem nenhuma película diante da sensação então a gente precisa se vocês vão ver por exemplo cursos já conversei com o Roberto também cursos de teatro ou de palhaçaria ou de dança volta e meia eu escuto conversa com colegas professoras de balé que eu conheço e falam assim começaram 30 pessoas um ano e meio depois só tinham duas como assim? nos primeiros dois, três meses a metade surtou outra metade saiu transando todo mundo com todo mundo como se fosse caos e não tesão caos e ninguém fica porque é uma abertura do corpo é muito forte muito intensa então o corpo precisa se preparar então o analista eu acho tem também a missão ética de estar sentindo com como dizia o Ferentz sentindo com analisando e percebendo o quanto que já dá para o par analista analisando suportar porque se a sensação de prazer ou de dor for forte demais for intensa demais ou for muita coisa ao mesmo tempo analista analisando precisão descansar precisão respirar então tem uma missão ética de ver o quanto a gente aguenta seja de beleza ou de dor porque a beleza também é muito forte se eu olhar para o sol sem altos exclusos eu posso ficar cego então a gente tem essa missão de escutar com o corpo e fazer uma mediação do suportável eu acho que isso também aparece muito no Fernando Pessoa e no Zé Gil na minha opinião enfim esqueci de ter respondido e o corpo fala é isso obrigada Bruno desculpa pode falar uma coisinha rápida eu acho que primeiro essas provocações você estava falando provocando sensações as sensações que você provocou com a quantidade de citações que você fez e de fragmentos de arte vamos chamar assim a quantidade de filmes a quantidade de peças do balé contemporâneo como você falou das pessoas que você trouxe desde Lynch passando por Zé Gil e Pessoa eu só queria fazer um comentário de que você acabou provocando uma sensação em mim que se eu pudesse traduzir com uma palavra só seria aquela luz vermelha a gente já falou de aquela luz vermelha que fica piscando assim sobrecarregado fiquei com sensações físicas aqui e a última coisa é que você falou na minha opinião sobre o Fernando Pessoa isso que você fala do Pessoa só para dizer que você está muito bem acompanhado que eu estava lendo um livro outro dia do Zé Gil falando do Pessoa e acho que você está muito bem acompanhado ele tem opiniões muito parecidas com a sua que delícia você é muito amoroso Roberto eu acho que esse overload que você falou não sei se eu já comentei com você mas um dia eu recebi uma aula sobre como sobreviver aos meus sintomas eu tinha uma analisanda que ela falava Bruno toda sessão você traz 5, 6, 7, 8 coisas e eu saia da sessão toda atarantada tentando carregar como se eu estivesse com 7 sacolas no supermercado aí cai uma laranja aí eu pego a laranja cai o tomate pego o tomate cai a maçã e eu fico atarantada aí um dia eu descobri qual é a maneira sempre que você joga um monte de sacola eu deixo 7 sacolas e levo só uma para casa as outras eu pego depois então assim ela me ensinou como é que lidava com os meus excessos com o meu barulho com a minha coisa prolixa o Fernando Pessoa deu o jeito dele criando os heterônimos mas o meu jeito é ter que deixar essas sacolas e pedir para vocês também me frearem nesse caos nesse tesão aí da troca com vocês é isso então a última pergunta aqui me parece que sim mas é do René A Grande Beleza é uma obra bastante complexa e avassaladora fala um pouquinho por que você gosta desse filme bom hein é A Grande Beleza é uma é uma René é uma primeiro o filme parece uma pintura parece que o Roberto talvez possa comentar muito melhor do que eu mas parece que o filme não tem direção de fotografia parece que tem um pintor assim não é uma não é fotografia mas parece que é um outro assunto não estou dizendo que é o único filme mas para mim é muito impactante né e eu zero entendo disso de fotografia no cinema né assim eu fiquei muito impactado né então o filme já provoca as sensações né é é com a música com a fotografia então ele já começa a entrar pelos poros né como a gente está falando aqui e essa ideia que eu estava falando quando eu citei o A Grande Beleza que seria alargamento, ampliação e desejo é ele nesse filme o protagonista ele é tem uma cena idílica né uma cena uma epifania amorosa digamos assim né uma cena numa montanha onde ele tem uma tá com uma mulher ela fica nua e ele acha aquela visão né do todo não da mulher apenas uma visão estonteante ele passa a vida inteira depois daquilo tentando sentir aquilo de novo e ele não está nem um pouco preocupado se era sexualmente se era com mulher ou não mulher ele queria sentir aquilo de novo então ele vai tentar né as pessoas ficam muito comovidas com a religião então ele vai falar lá com uma uma madre né uma irmã especial né e vai tentar ver se ele sente alguma coisa não sente nada praticamente aí ele vai ver uma espécie de uma uma apresentação da Marina Abramovic pra ver dizem que era um artista incrível ele não sente muita coisa então ele vai tentando né vai numa festa né dançar macarena não sente nada acha uma bobeira ele vai tentando sentir 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 e vai com um olhar muito sarcástico né não encontrando nada não encontrando nada dissecando com muita ironia né com muito sarcástico uma espécie de vazio né do ser humano um vazio que seria negado né seja no no facebook no instagram ou ou nessas festas de macarena que ele estava com um olhar muito ácido né e crítico sobre essas essas danças supostamente vazias né então ele vai tentando dissecar né por onde está a grande beleza pra cada pessoa e não vai achando nada e nada e nada e nada até aqui ele faz um desfecho muito brilhante né que eu já conversei com algumas pessoas sobre esse ponto que ele está ele vai no encontrar um amigo no circo horas antes do circo abrir então o amigo estava montando ajeitando né ou fechando abrimos né mas o circo e aí tinha uma girafa de verdade né no palco e aí daqui a pouco a girafa desaparece e ele toma um surto e fala assim o que aconteceu com a girafa né que a girafa não é propriamente um coelho que possa entrar na cartola né um bicho um pouquinho maior né então assim o que aconteceu aí o cara fala é só um truque é tudo apenas um truque né então né o Sorrentino que acho um dos melhores diretores do mundo da atualidade ele começa a criar uma tese sobre a grande beleza né então o primeiro desfecho é que é só um truque e aí nesse momento ele está muito lacaneando né que ele está dizendo que é só um truque né é só imaginário a relação sexual não existe né então ele está sendo bastante lacaneando quando ele diz que é tudo um truque desaparecer com a girafa né e depois ele vai conversar na última cena para fechar ele vai conversar com um amigo que tinha se casado com essa mulher que ele teve essa cena maravilhosa aos 18 anos esse amigo tinha se casado com essa mulher e essa mulher já tinha morrido e ele estava casado com uma outra mulher ele conversa com um amigo aí ele diz para o amigo poxa você se casou com aquela mulher lindíssima né o amigo diz poxa me casei mas ela sempre foi apaixonada por você ela ficou casada com a minha vida inteira só apaixonada por você então nem você a teve nem eu aí eles ficam assim trocando lamúrias né até que a atual mulher dele que estava passando roupa fala assim ah vou terminou a novela vou para o quarto quando você acabar aí você vai e aí ele fala tá bom já vou e aí o protagonista vê essa conversa entre o amigo e a atual mulher e ele sente aquela epifania que ele nunca tinha sentido no filme inteiro ele estava lá dos 18 até os 60 anos de idade ele não tinha sentido ele sente a grande beleza ali e aí a grande beleza não está no comezinho do dia a dia assistindo novela passar roupa a grande beleza para aquele casal singular estava no passar roupa assistindo novela e deitar para aquele casal se outro casal for tentar descobrir isso passando roupa não vai achar que isso é singular o que importa é que ele percebeu a grande beleza na singularidade daquele casal então o desfecho da grande beleza seria é tudo somente um truque então a grande beleza não está no cinema não está no teatro não está na literatura não está no Fernando Pessoa não está no analista brilhante a grande beleza não existe enquanto palpável é só um truque e ela existe sim na beleza da singularidade de cada um então ela vai estar sempre no endereço muito próprio que aí eu acho que essa obra conversa com a metáfora do Kafka no processo que o Orson Welles filmou para o cinema nos anos 60 que é a ideia de que um cara chegou em frente eu já contei para muita gente isso um cara chega em frente a um castelo estava com a porta aberta em frente vou contar rápido porque muita gente já ouviu isso em frente é aquele soldado da rainha com um cetro com aquela sisudez de soldado da rainha e o homem de uns 20 anos de idade pergunta para o soldado assim eu posso entrar a porta estava aberta posso entrar e o soldado faz uma cara mantém a cara que ele estava sisude e não diz nada aí o homem fica meio estranhado e acaba sentando naqueles banquinhos de cimento que são grudados na parede do lado de fora do castelo esperando a hora que ele poderia entrar que o cara liberaria o cara não fala nada ele fica sentado passa umas horas outras horas ele acaba cochilando acorda no dia seguinte mas o cara não fala continua lá o soldado e aí passa mais um dia dois dias três dias um mês três meses seis meses 50 anos depois já velhinho o cara pergunta já velhinho pergunta para o soldado o soldado continuava lá nessa alegoria aí pergunta para o soldado agora eu estou enfim estou aqui a vida inteira esperando a hora de entrar por que você nunca me deixou entrar aí e aí o soldado finalmente fala alguma coisa e diz assim essa porta foi feita só para você exclusivamente para você mas agora eu vou fechá-la então quando eu estava falando sobre inscrição a grande beleza seria necessariamente única para cada um ela é radicalmente singular então eu nunca entendo quando as pessoas falam sobre competitividade tipo assim na faculdade tinha sempre alguém arrancando papel de estágio para o outro não entrar na seleção acho curioso isso porque a porta do castelo que é minha é só minha é só para mim todo mundo pode querer falar sobre cinema porque cada um vai falar sua grande beleza no cinema não preciso só eu falar sobre cinema o cinema é de todos mas a grande beleza do cinema para mim é só minha a grande beleza do cinema para cada pessoa é só para cada pessoa então esse filme ele disseca a busca pela grande beleza e ele chega no final a pensar a grande beleza de maneira geral é só um truque e a grande beleza de fato está na singularidade e a singularidade é para cada um então se você entrar tomar a iniciativa de entrar na porta do castelo que é só sua sem esperar o soldado te liberar talvez você encontre alguma coisa só sua e se você encontrar você não vai saber explicar para ninguém porque só você vai entender só você vai entender a linguagem que ela foi feita só para você por isso que o Manuel de Barros faz um idioleto só dele por isso que o Roland Barthes faz um vocabulário só dele ou seja no limite a grande beleza seria um vocabulário que só eu mesmo vou entender e aí a interlocução infelizmente como diria o Lacan não há relação sexual a gente vai ter a sensação ilusória que a gente foi entendido mas nunca foi entendido por ninguém nem por esposa marido analisando analista e essa é a tragédia que a gente está e a ficção que a gente deu a sensação que entendeu já está ótima para mim a ficção de que a gente se entendeu já está maravilha não precisava ser real a ficção já está ótima então eu acho que por isso que a grande beleza é um teorema sobre subjetividade é isso maravilha Bruno maravilhoso muito bom obrigado aí por essa grande beleza obrigado tantas percepções que você trouxe para a gente percepções com tanta sensibilidade intensidade obrigada mesmo obrigada a vocês colegas que vieram aqui para a sala vocês que estão assistindo a gente no YouTube uma boa noite e até a próxima obrigado gente valeu pelo carinho obrigado Bruno eu vou passar aí para a comissão a gente coloca aí no Instagram da Espírito para vocês saberem quem quiser também me pedir também tanto faz obrigado pela presença pelo carinho obrigado Bruno